Mais apreensão de drogas no Vale do Aço, viu? Dois homens são procurados pela polícia depois da localização de 14 barras de maconha. O entorpecente estava enterrado na Avenida Leôncio, Guimarães, na região central de Ipatinga. A Gisele está de volta. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Os entorpecentes foram encontrados neste domingo próximo ao aglomerado da rua Pouso Alegre, no centro de Ipatinga. Estes entorpecentes foram encontrados enterrados em uma área de vegetação entre o Ribeirão Ipanema e a rua Leôncio Guimarães. Os militares receberam denúncias anônimas sobre esses entorpecentes que estariam enterrados neste local. Realizaram a varredura e dali desenterraram 14 barras de erva prensada de maconha e uma balança de precisão. O material estava dentro de um balde que estava enterrado nessa vegetação próximo à rua Leôncio Guimarães. Os objetos apreendidos foram entregues ao plantão da Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga. Agora, nenhum suspeito de serem proprietários, de serem donos dessas drogas foram encontrados. Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações direto do Vale do Ação.